Bem-vindos à aula de número 12 do curso de Métodos Inferenciais em Pesquisas Legislativas. Nesta aula aprenderemos a testar as premissas do modelo de regressão linear por meio da análise dos resíduos. Discutiremos técnicas para a identificação de outliers e veremos como os conceitos de inflação de variância e da variação da soma dos erros quadrados nos auxiliam na construção de um bom modelo de regressão. A análise residual é um conjunto de técnicas que nos permitem avaliar os resíduos quanto às premissas do modelo. Nós já vimos que o modelo de regressão é linear nos parâmetros. A homocedasticidade é a variância constante dos resíduos para cada x fixo. O termo de erro deve ser independente das variáveis explanatórias, pois assumimos que o termo de erro e as variáveis explanatórias têm influências aditivas sobre y. Os termos de erro também devem ser independentes entre si, de forma que não representem uma influência sistemática sobre a variável dependente y. E o valor esperado do erro é zero, porque as variações positivas e negativas das observações em relação ao modelo devem se anular. Vamos ver como testar as premissas do modelo a partir de recursos da linguagem R. Para este exemplo, eu carrego a base suíce novamente e crio um modelo de fertilidade em função de todas as outras variáveis. Jogo o resultado desta regressão linear na variável fit, que recebeu o meu modelo de regressão, e passo como parâmetro para a função plot, que me retorna os gráficos para análise dos resíduos. Este primeiro gráfico é o gráfico dos resíduos como função dos valores ajustados. O que são os valores ajustados? Os valores ajustados são os valores que o meu modelo retorna, os valores em cima da reta. E o que o gráfico dos resíduos versus valores ajustados me diz? O primeiro ponto, a média é zero. A premissa diz que os resíduos têm que ter distribuição normal com média zero e variância constante. Ora, se nós olharmos aqui a distribuição dos pontos, essa linha vermelha mais ou menos me define a média que está aqui em torno de zero. Tem distribuição normal? Não existe um padrão nesses pontos aqui, nessa distribuição em torno da média. ela é meio aleatória. Então, há uma indicação de que a distribuição é normal. Qual outra parte da premissa? É homocedástica? A variância é constante? Olha, se nós olharmos esses pontos, mais ou menos a faixa em que eles variam, exceto com um ou outro que está fora dessa faixa, essa variância é aproximadamente constante. Então, é homocedástica. Ok? Então, olha só. Média zero, distribuição aparentemente normal, variância aparentemente constante. Existe dependência entre a variância dos resíduos e os valores ajustados? Não, não há uma modificação na medida em que crescem meus valores ajustados. Então, este primeiro gráfico dos resíduos versus valores ajustados me permite ver a média, a variância, se é homocedástica ou não, e aparentemente a variação do resíduo está entre uma faixa de valores constante. E se existe dependência entre os resíduos e entre os resíduos e os valores ajustados, o que também não se verifica. E a distribuição é normal porque os pontos se distribuem aleatoriamente. Este outro gráfico é o chamado QQplot. O gráfico QQplot também me dá uma indicação se a distribuição dos resíduos é normal ou não. Aqui eu tenho os quantis teóricos, que são os quantis da distribuição normal padrão, e aqui os quantis dos resíduos padronizados, que são os resíduos divididos pelo respectivo desvio padrão. Quando esses pontos do encontro entre essas duas dimensões caem sobre a reta, eu posso dizer que a distribuição é normal. Nessa inspeção visual, os pontos estão aproximadamente em cima da reta. Então, é razoável dizer que essa distribuição dos resíduos é normal. Vejam que no primeiro gráfico, os pontos CR, Rive-Gauch e Porentrui estão destacados dos demais. E aqui no QQplot, eles aparecem a mais de dois desvios padrão de distância da média, o que pode ser uma indicação de outliers. Este terceiro gráfico é semelhante ao primeiro. Contudo, no eixo Y, nós temos a raiz do módulo dos resíduos padronizados. Se é módulo, isso quer dizer que não existem valores negativos. Vejam, por exemplo, os pontos Rive-Gauch, CR e Porentrui. Eles estão do mesmo lado. Ou seja, os pontos negativos foram espelhados. Aqui, a transformação raiz quadrada diminui a distância entre os valores máximos e mínimos. e a linha vermelha representa a tendência dos resíduos para os valores ajustados. Se a linha é relativamente plana, então podemos dizer que a variância não muda significativamente em torno dos valores ajustados. Vejam que para valores maiores que 50, a linha é relativamente plana. Só não é para este único valor menor que 40. Olhando no geral, podemos dizer que os resíduos dessa regressão são homossedásticos. O quarto gráfico mostra os resíduos padronizados em função do potencial de alavancagem dos pontos observados. Nós vamos ver o conceito de alavancagem mais à frente nesta aula. Mas, de forma resumida, nós podemos dizer que os pontos que ultrapassam essas linhas pontilhadas, que aqui representam um limite estabelecido pela distância de Cook, que também veremos mais à frente, são potenciais outliers. Então, o ponto PORENTRY está além desta linha pontilhada, portanto, um possível outlier. Se tivéssemos outros pontos aqui, por exemplo, aqui, também seriam possíveis outliers. Estes quatro gráficos são o recurso visual para se fazer análise dos resíduos e para se verificar as premissas do meu modelo de regressão, se elas são ou não atendidas. Mas eu tenho também o recurso formal, o recurso matemático, que eu mostro aqui agora. Por exemplo, quando eu joguei o resultado da regressão na variável FIT, esta variável FIT, dentre vários outros atributos, me traz o conjunto dos resíduos. Então, eu posso utilizar funções do R para testar a normalidade, a homosedasticidade e a independência dos resíduos. Uma das formas de verificar a normalidade é pelo teste de Shapiro-Wilk. Se eu passar um determinado conjunto de dados como parâmetro para essa função, ela efetua um teste de hipótese. E nesse teste de hipótese, ele calcula uma determinada estatística W e uma probabilidade daquela estatística W dentro da distribuição normal. Nesse caso, o meu P-valor é de 93%. Então, eu não posso rejeitar H0. E para essa função Shapiro-Wilk, H0 significa dizer que não existe diferença entre a distribuição desses resíduos e uma distribuição normal. Então, aqui nós checamos, matematicamente, por meio de um recurso formal, que os meus resíduos têm distribuição normal. Para testar a homossexidasticidade, também existem diversos testes. E aqui eu estou utilizando este, de Bruce Pagan. Bom, eu vou fazer por meio dessa função, BPTest, que está nesse pacote LMTest. Eu carrego o pacote. Vamos só ver o que a função me diz. Ela recebe uma fórmula. Essa fórmula está contida na minha variável FIT, que trouxe o retorno da função LM. Ao executar essa função, existe uma estatística BP com esse valor, com tantos graus de liberdade, cuja probabilidade é de 32%. Opa, 32% é maior do que 5%. Se é maior do que 5%, eu falho em rejeitar H0. E aqui, falhar em rejeitar H0, significa dizer que eu falho em rejeitar a hipótese de que as variâncias são iguais. Isso está me dizendo que os meus resíduos têm variâncias iguais. Ele é homossedástico. Aqui temos mais um exemplo do uso da função BPTest. Esse X é uma repetição de menos 1 e 1. Faço isso 50 vezes. Tem 50 menos 1 e 51. E eu gero um erro 1, um resíduo, com distribuição normal, sem elementos, mas cuja variância não é constante. Os primeiros 50 elementos terão desvio padrão igual a 1, e os outros 50 elementos vão ter desvio padrão 2. Essa daqui vai ter constante, porque quando eu não informo os demais parâmetros, são 100 elementos, com média 0 e desvio padrão 1. Então eu gerei e estou criando aqui dois modelos lineares, só que em um deles eu atribuo o erro com variância não constante e no segundo eu atribuo o erro com variância constante e rodo a BPTest. Rodei no primeiro, olha o que aconteceu com o p-valor, muito menor do que 5%. Então, eu rejeito H0. Rejeitar H0 aqui significa dizer as variâncias não são iguais. Neste outro que eu usei o erro com variância, o desvio padrão constante, olha o meu p-valor, bastante alto. Então aqui eu falho em rejeitar H0. Falhar em rejeitar H0 significa dizer as variâncias são constantes. E um outro teste aqui chamado DWTest, que é de Durbin-Watson, que verifica a independência entre os resíduos. Essa função também é um teste de hipótese. Eu passo para essa função a fórmula, por exemplo, de fertilidade em função de todas as demais variáveis do conjunto. traga isso da base de dados suíce e faço o teste de hipótese bicaudal. Executando o teste de hipótese, o que é que ele me diz? Olha, o p-valor é 0,02. Se é menor do que 5%, eu rejeito H0. E o que a hipótese alternativa me diz? Ela diz, olha, a autocorrelação não é zero. Ou seja, existe correlação entre os resíduos. Bom, então falhou a premissa, né? Sim, para este modelo em que a fertilidade é função de todas as demais variáveis do conjunto. Nós teríamos que tentar algumas outras combinações e repetir o teste. Eu vou mostrar um outro modelo aqui que nós vamos estudar com detalhe no laboratório 7 em que todas as premissas são atendidas. Este modelo é baseado na base Prestige que está no pacote CAR e a variável Prestige que é o prestígio das profissões no Canadá. Aqui foi modelada em função do percentual de mulheres trabalhando naquela profissão pelo nível de educação e pelo tipo da profissão. Vejam que o teste de normalidade indica a distribuição normal, o teste de variância indica a variância constante, P maior do que 5% e o teste de independência dos resíduos indica também que os resíduos são independentes, ou seja, que a correlação entre os resíduos é zero. Os resíduos não se correlacionam, pois não podemos rejeitar H0. Um outro desafio quando nós estamos trabalhando com o modelo de dados é identificar pontos que são os outliers. Como é que nós definimos outliers? Observações numericamente distantes do restante dos dados. Ora, essas observações podem ter uma razão específica dentro de um processo real, ora, podem ter sido ocasionadas por um erro de medição ou processo espúrio. Mas esse é um conceito genérico. Para estudar outliers, eu preciso de dois outros conceitos. O conceito de influência e o conceito de alavancagem. Considerem a seguinte situação, em que eu tenho um conjunto com dez observações, cuja linha de regressão está aí representada. Bom, nós sabemos que o algoritmo dos mínimos quadrados ordinários é aquele que define os coeficientes da reta de forma a minimizar os erros. Então, podemos imaginar que a reta é ajustada a partir da força que cada uma dessas observações exerce sobre essa reta, apenas como uma analogia. Vamos pensar que os pontos que estão acima da reta exercem uma força para cima e os pontos que estão abaixo da reta exercem uma força para baixo e os que estão sobre a reta as forças se anulam, se compensam. e que essa força é proporcional à distância em que cada uma dessas observações se encontra da reta. Quanto maior a distância, maior a força exercida sobre a reta. Mas também precisamos lembrar que o encontro das médias do preditor e da variável explicada é o centro de massa do conjunto. Então, podemos entender que essas forças equilibram a reta exatamente nessa posição e nessa inclinação em relação a este centro de massa como se tivéssemos um ponto de apoio neste centro de massa. Agora, imaginem que quiséssemos adicionar uma nova observação ao conjunto representada pelo ponto laranja. Verifiquem que o ponto laranja está bem mais distante da reta e acima da reta o que representaria uma força maior para cima. qual seria o efeito da adição desse ponto a esse conjunto de dados? Se projetarmos o ponto sobre a reta verificaremos aonde a força deste ponto estaria atuando sobre a reta. Neste caso, exatamente sobre o centro de massa sobre a média o que significa que qualquer efeito ou deslocamento decorrente desse ponto não alteraria a inclinação da reta. Se determinarmos o modelo considerando este novo ponto teremos a reta em laranja. Verifiquem que houve um deslocamento paralelo para cima decorrente dessa força imaginária que esse ponto exerce em relação aos demais pontos do conjunto. Houve um deslocamento do centro de massa mas não houve alteração no equilíbrio da reta. Vamos considerar agora uma segunda situação em que o ponto adicionado não está localizado sobre o centro de massa. O ponto laranja agora está à direita a uma certa distância do centro de massa. Como ficaria o modelo decorrente da adição deste ponto? É o representado pela reta laranja. verifiquem que agora por não estar localizado sobre o centro de massa a força sobre a reta original provoca um giro na reta fazendo com que a reta mude a sua inclinação. Também houve um pequeno deslocamento do centro de massa e esse giro da reta sobre este ponto de apoio imaginário é o que denominamos efeito alavanca. o efeito alavanca ou potencial de alavancagem ele é proporcional à distância em que o ponto adicionado se encontra da média do preditor x representada por esta linha vermelha. Esses dois efeitos apresentados do deslocamento em relação ao centro de massa e do potencial de alavancagem combinados definem o conceito de influência formalmente a influência de uma observação pode ser pensada em termos do quanto os valores preditos das outras observações do conjunto poderiam ser diferentes caso a observação em questão não fosse incluída. E o que isso quer dizer na prática? Considere o seguinte apresentando os pontos ajustados de cada um dos modelos A influência é mensurada em função das diferenças entre essas estimativas quando o modelo não tinha o ponto no caso da reta azul para quando o modelo passa a ter a observação no caso da reta laranja O estatístico americano chamado Ralph Dennis Cook desenvolveu um indicador denominado distância de Cook que é uma medida usada para a ferição da influência de uma observação e é proporcional à soma das diferenças ao quadrado entre as previsões feitas com todas as observações e as previsões feitas deixando-se de fora a observação em questão O R dispõe de algumas funções para o cálculo da distância de Cook A primeira é a Cook's Distance que recebe como parâmetro o modelo completo neste caso Fit2 Executando a função nós temos as distâncias calculadas para cada uma das observações caso fossem retiradas do modelo Vejam que a décima primeira observação é a que tem a maior distância e a décima primeira observação é aquela que tínhamos apresentado no gráfico anterior Bom ainda que a distância de Cook associada à observação 11 seja bastante superior às demais como saber se de fato essa observação consiste no outlier O pacote OLSR dispõe de algumas funções que apresentam graficamente a distância de Cook para cada uma das observações e estabelece alguns limiares a partir dos quais nós podemos decidir se uma observação é um outlier ou não Nesta primeira função o limiar ou threshold é estabelecido em 4 sobre n que é a quantidade de observações do conjunto Então carregando o pacote e executando a função nós temos as distâncias de Cook para cada uma das observações quando são retiradas do conjunto vejam que todas estão abaixo do limiar de 4 sobre n que foi calculado em 0,36 se nós calcularmos aqui 4 sobre o comprimento da variável x2 encontraremos o 0,363 que é exatamente esse threshold definido pela linha vermelha Vejam que a observação 11 está muito acima deste limiar o que é um forte indicativo de que esta observação é um outlier Um outro indicador para outliers é dado pela diferença entre os coeficientes da reta quando o conjunto contém a observação e quando o conjunto não contém a observação Por exemplo aqui no modelo fit 1 a reta não contém a observação de número 11 e encontramos esses coeficientes para o intercepto e o preditor x Já para o modelo fit 2 a observação de número 11 está contida no conjunto e os coeficientes encontrados são esses outros dois Efetuando a diferença entre os coeficientes e aqui estamos arredondando com 5 casas decimais encontramos menos 0,08 e menos 0,33 essas diferenças dos coeficientes quando são muito acentuadas indicam a presença de outlier e aqui nós temos uma função do r chamada dfβ que recebe como parâmetro o modelo ao executarmos a função ela nos mostra para cada observação qual seria a diferença dos coeficientes entre a reta contendo a observação respectiva e não contendo aquela observação vejam que para a observação de número 11 encontramos o mesmo valor calculado acima e o pacote OLSR também dispõe de uma função para apresentar graficamente as diferenças entre os coeficientes e produz um gráfico para cada coeficiente então aqui nós temos o intercepto e o coeficiente referente ao preditor x serão dois gráficos se tivéssemos outros preditores então teríamos também novos gráficos para cada preditor para cada coeficiente dentro do modelo a função dfβ também possui um limiar um threshold que aqui é definido por 2 sobre a raiz do comprimento 2 sobre raiz de n executando a função ela nos mostra as diferenças de coeficientes para o preditor x e vejam que na observação de número 11 essa diferença entre os coeficientes do preditor x é muito acentuada muito abaixo do threshold definido em 0.6 que é exatamente esta relação 2 sobre a raiz de n aqui na verdade é x2 agora sim 0.6 que é o que temos aqui o outro gráfico gerado diz respeito ao intercepto e também na observação 11 o intercepto está bastante abaixo do limiar mais uma razão para acreditarmos que esta observação de número 11 é um outlier e a função ols leverage que apresenta o potencial de alavancagem de cada uma das observações novamente a observação de número 11 tem um potencial de alavancagem muito superior ao das demais observações neste terceiro exemplo nós temos um conjunto de dados com 100 observações onde a variável independente y e a variável independente x são aleatórias ou seja não há relação entre elas o gráfico de dispersão não apresenta uma tendência se efetuarmos a regressão linear e mostrarmos os coeficientes verificamos que tanto o intercepto quanto a inclinação não são estatisticamente diferentes de zero ou seja o resultado da regressão é uma reta horizontal em zero praticamente se nós plotarmos essa reta verificamos que ela é muito próxima de uma reta horizontal agora considere que a este conjunto de dados nós adicionemos um ponto nas coordenadas x igual a 10 e y igual a 10 portanto bem afastado do grupo maior representando a figura vejam que o ponto está bem deslocado e vamos destacar com laranja refazendo o modelo de regressão e apresentando os coeficientes agora verificamos que o intercepto ainda é estatisticamente igual a zero mas a inclinação agora passa a ser estatisticamente diferente de zero passa a ser uma inclinação significativa cuja reta de regressão é esta apresentada então vejam que antes da inserção desse ponto não existia correlação clara entre a variável dependente e a variável independente e a adição desse ponto trouxe significância estatística à inclinação do modelo linear mas isso é claramente uma distorção se nós observarmos novamente a distância de Cook vemos que este ponto que foi adicionado no início do vetor tem distância extremamente superior ao limiar que está nesta linha vermelha e a todas as demais observações do conjunto de dados ou seja é definitivamente um outlier com o indicador que expressa a diferença entre os coeficientes encontramos situação semelhante no qual a diferença entre os coeficientes é bastante superior para este novo ponto inserido em relação a todas as demais observações do conjunto vamos ver um quarto exemplo em que a variável dependente y é função da variável independente x vejam que o intercepto estatisticamente falando é igual a zero e a inclinação é significativa diferente de zero e um novo ponto é adicionado distante dos primeiros mas sobre a reta de regressão referente aos primeiros ou muito próximo à reta representando o gráfico o ponto está destacado em laranja qual seria o efeito deste ponto sobre o modelo anterior basicamente a reta do novo modelo se superpõe a do primeiro verifiquem que nesse segundo modelo o intercepto é estatisticamente igual a zero e a inclinação bastante significativa zero vírgula cinquenta e oito determinando as distâncias de Cook verificamos que ela é bastante superior para este novo ponto no entanto por estar em cima da reta ele não exerce essa influência o mesmo acontece se mostrarmos os indicadores beta bastante superior às demais observações e a alavancagem também superior às dos demais pontos mas por estar em cima da reta é como se o ponto não exercesse esse poder de influência e de alavancagem e nessa situação 5 vamos utilizar uma base de dados do professor Leonardo Stefanski da Universidade Estadual da Carolina do Norte em que o conjunto de dados consiste de 5 variáveis não denominadas e apelidadas de V1 a V5 cujo modelo de regressão nos apresenta coeficientes estatisticamente significativos e cujas distâncias de Cook apresentam diversas observações acima do linear um indicativo de que esse conjunto de dados é bastante atípico se observarmos as distâncias entre os coeficientes beta também aparecem alguns padrões bastante atípicos com diversas observações além dos lineares bom se finalmente olharmos os gráficos dos resíduos como função dos valores preditos então verificamos porque os indicadores estavam se comportando de maneira estranha este é um exemplo lúdico da importância da análise residual e da análise de outliers ao desenvolvermos modelos de regressão linear então quando vamos construir um modelo multivariado de regressão linear o principal desafio consiste em avaliar as consequências de se incluir variáveis que não deveriam ser incluídas ou de se omitir variáveis que deveriam estar no modelo essa decisão depende do contexto em que a modelagem está inserida por exemplo os critérios podem diferir se o objetivo do modelo é a predição de valores ou o estudo de causa efeito mas ainda sobre o contexto nós precisamos considerar algumas questões o ex-secretário de defesa norte-americano Donald Rumsfeld que era conhecido por suas frases célebres dizia que há coisas conhecidas que conhecemos são coisas que sabemos que sabemos há coisas conhecidas que desconhecemos isto é coisas que sabemos que não sabemos mas há também coisas desconhecidas que desconhecemos ou seja coisas que não sabemos que não sabemos transpondo essas ideias para a construção de modelos lineares conhecidos que conhecemos são regressores de que dispomos cuja inclusão no modelo deve ser considerada conhecidos que desconhecemos são regressores que gostaríamos de incluir no modelo mas dos quais não dispomos e desconhecidos que desconhecemos são regressores sobre os quais nada sabemos e nem imaginamos que deveriam ser incluídos no modelo como regra geral o nosso interesse recai sobre a parcimônia e o que isso quer dizer que procuramos um modelo de fácil interpretação e que aumente o entendimento sobre o fenômeno estudado e que também nos permita fazer inferências sobre a população em estudo aqui é importante lembrar que as inferências em um modelo de regressão são dados em função de bandas de confiança e bandas de predição e essas bandas são definidas a partir das variâncias dos coeficientes de regressão quando o modelo é subdimensionado ocorre o enviesamento dos coeficientes e as estimativas de variância desses coeficientes são tendenciosas vamos ver um exemplo prático se voltarmos a base suíça onde estudamos o índice de fertilidade em função de diversas variáveis e começarmos esse estudo utilizando como variável explicativa a agricultura este modelo seria representado por esta reta que tem uma inclinação positiva e estatisticamente significativa então se o nosso modelo se resumisse a esta variável explicativa consideraríamos sempre que o aumento de um percentual de homens trabalhando na agricultura corresponderia a um aumento na fertilidade mas esta não é a única variável capaz de explicar a fertilidade por exemplo se fizermos a fertilidade como função da variável examination que é o percentual de recrutas com nota máxima no exame do exército teremos uma reta com inclinação negativa e também estatisticamente significativa então é claro que estas duas variáveis explicam a variação da fertilidade e um modelo com apenas uma delas representa uma abordagem viesada da variação da fertilidade além disso estas duas variáveis explicativas se correlacionam covariam o que pode alterar a influência individual de cada uma quando são consideradas em conjunto no modelo vamos ver como fica o modelo com as duas variáveis mas mantendo a representação no plano bidimensional onde a variável agricultura está no eixo x e a variável examination é representada por gradientes de cinza cujos tons mais claros significam percentuais altos de recrutas com nota máxima no exame do exército e os tons escuros percentuais menores de recrutas com nota máxima a reta representa a variação de fertilidade em função de agricultura sem considerar examinê-jo mas se traçarmos a nova reta do modelo com as duas variáveis encontraremos a reta laranja agora com inclinação negativa como já tínhamos visto no modelo em que a variável explicativa é somente agricultura a inclinação é positiva e estatisticamente significativa no modelo com as duas variáveis a inclinação de agricultura deixa de ser significativa a probabilidade desse coeficiente é maior do que 5% portanto não é estatisticamente diferente de zero este exemplo ilustra o fato de que um modelo subdimensionado tem um viés associado explicar fertilidade com apenas uma das variáveis nos leva a um resultado tendencioso e o que aconteceria se incluíssemos todas as variáveis no modelo necessárias ou desnecessárias então a estimativa de variância não seria tendenciosa mas teríamos um modelo superdimensionado onde ocorre a inflação da variância na verdade o que devemos evitar é a inclusão de variáveis que sejam fortemente correlacionadas isso quer dizer que são colineares o que indica que pode haver redundância entre essas variáveis preditoras e quando isso acontece em situações extremas ditas multicolineares onde a colinearidade pode acontecer entre três ou mais variáveis o modelo de regressão pode se tornar instável e apresentar resultados imprecisos vamos a um exemplo prático o que acontece quando incluímos covariantes que não deveriam ser incluídas essas variáveis fazem crescer o erro padrão dos coeficientes dos demais regressores neste primeiro bloco temos uma simulação com três regressores x1 que é um conjunto de dados aleatórios x2 que é função de x1 e x3 que também é função de x1 e repetimos mil vezes o seguinte experimento em que a variável explicada y é função de x1 mais um erro aleatório e nós rodamos três modelos de regressão um em que o y é somente explicado por x1 outro em que o y é explicado por x1 e por x2 que é a covariante de x1 e um terceiro em que o y é explicado por x1 x2 e x3 onde essas duas são covariantes de x1 e por consequência covariantes entre si e eu incluo num vetor o segundo coeficiente desses modelos que seria a inclinação referente a x1 o coeficiente 1 é o intercepto o coeficiente 2 é a inclinação referente a x1 o coeficiente 3 referente a x2 o coeficiente 4 referente a x3 assim por diante mas o nosso interesse aqui é checar o quanto a inclusão desses outros preditores que são covariantes de x1 fazem crescer o erro padrão do coeficiente de inclinação de x1 então vamos rodar a simulação e eu tenho nessa variável betas que é uma matriz onde em cada linha eu tenho as mil simulações para o coeficiente de inclinação de x1 quando o modelo era só função de x1 na segunda linha as mil estimativas para a inclinação de x1 quando o modelo era função de x1 e x2 e na terceira linha também as mil estimativas do coeficiente de inclinação de x1 quando o modelo era função de x1 x2 e x3 e na sequência eu calculo o desvio padrão dessas mil estimativas dos coeficientes beta para cada um dos casos vejam o que acontece quando o modelo era apenas função de x1 o meu desvio padrão era 0,026 quando eu adicionei ao modelo x2 que é uma covariante de x1 o desvio padrão cresceu para 0,038 e quando acrescentei uma terceira covariante então o desvio padrão cresceu ainda mais este exemplo ilustra o fato de que a adição de variáveis ou de covariantes que não deveriam ser incluídas faz crescer o erro padrão dos coeficientes que já estavam no modelo vejam que a correlação entre x1 e x2 x1 e x3 e x2 e x3 são correlações fortes portanto o modelo que tem essas três variáveis apresenta forte multicolinearidade e alta inflação da variância no segundo exemplo é feita uma simulação idêntica no entanto as variáveis x1 x2 e x3 são aleatórias e não se correlacionam nesse caso não ocorre inflação da variância que se mantém constante quando olhamos o coeficiente de inclinação de x1 observem que neste caso x2 e x3 não explicam a variação de y conforme vemos no código e ao final desta aula vamos fazer um exemplo em que adicionamos preditores não correlacionados que explicam a variação de y neste terceiro bloco de código podemos avaliar a inflação de variância na base suíça então considerando o primeiro modelo em que fertilidade é explicada apenas por agricultura o segundo modelo inclui examination e o terceiro modelo examination e education o primeiro elemento deste vetor corresponde à variância do modelo 2 e o segundo elemento corresponde à variância do modelo 3 e ambos os elementos são divididos pela variância do primeiro modelo de forma que tenhamos uma relação entre essas variâncias que resulta para o primeiro elemento em 1.89 o que significa dizer que a variância do modelo 2 aumenta 89% em relação a do modelo 1 o que corresponde ao acréscimo da variável examination e este segundo valor de 2 pontos 089 exatamente a relação entre a variância do modelo 3 e do modelo 1 o que significa que a variância aumentou 108% com o acréscimo das variáveis examination e education o r dispõe de uma função para medirmos a inflação de variância que está nessa biblioteca car neste primeiro modelo fertilidade é explicada em função de todas as demais variáveis do conjunto ao passar o resultado da regressão linear para a função vif de variance inflation factor ou fator de inflação de variância ela me retorna o quanto a variância de um coeficiente de regressão é inflacionada devido a multicolinearidade do modelo o menor valor possível para o fator de inflação de variância é 1 que significa ausência de multicolinearidade e como regra geral o fator de inflação de variância que estiver entre 5 e 10 indica uma quantidade de colinearidade já problemática alguns autores consideram que acima de 3 esse problema já existe vejam que examination é a variável com maior presença de multicolinearidade e é recomendado que essas variáveis sejam removidas porque multicolinearidade implica que a informação que esta variável carrega é redundante na presença de outras variáveis vamos verificar um segundo modelo retirando a variável examination e novamente calculando a inflação de variância com a função vif ao retirarmos a variável examination o fator de inflação de variância das demais variáveis também caiu o que indica que diminuiu a multicolinearidade do modelo outro fenômeno ao qual devemos estar atentos já comentado na aula 9 é que quanto mais termos adicionamos ao modelo maior é o valor do r quadrado o que não implica necessariamente a melhora do modelo porque esse crescimento é independente da importância do regressor neste bloco de código a função s apply acrescenta um novo regressor a cada iteração de um loop de 100 interações esses regressores são colocados em uma matriz e um modelo de regressão é executado e calculado o r quadrado vamos ver o resultado vejam que a tendência é um crescimento monotônico de r quadrado que alcança 100% quando o número de preditores coincide com o número de observações do conjunto vejam que esses preditores são aleatórios e que y não é função desses preditores é também um conjunto aleatório o que significa que não são preditores importantes para explicar a variação de y e mesmo assim o r quadrado cresce monotonicamente até 100% outro fenômeno que acontece quando a quantidade de regressores se aproxima do tamanho da amostra é o ajustamento perfeito do modelo o que é chamado de overfitting um modelo perfeitamente ajustado não é muito útil porque serve apenas para prever aquilo que as observações já nos mostram uma forma de verificar esse fenômeno é adicionarmos ao modelo novos graus do preditor principal por exemplo se o preditor é x acrescentamos ao modelo x ao quadrado x ao cubo x à quarta e assim por diante vamos lembrar que a premissa de linearidade do modelo diz respeito aos coeficientes e não aos preditores o código a seguir acrescenta novos graus do preditor x até a décima quarta potência e vejam o que acontece o modelo inicia com uma reta depois uma parábola curvas cúbicas e assim por diante até se ajustar perfeitamente as observações observem que a soma dos erros quadrados decresce até zero o que é esperado uma vez que o modelo prevê exatamente aquilo que é observado o gráfico a seguir ilustra esse decréscimo para cada novo grau do preditor x adicionado ao modelo o decréscimo da soma dos erros quadrados pode ser testado estatisticamente na medida em que cada novo regressor é adicionado ao modelo isso é feito por meio da função ANOVA de análise de variância aplicada a modelos alinhados o que são modelos alinhados aqueles em que a cada novo modelo eu adiciono uma nova variável então neste primeiro modelo eu tenho agricultura explicando fertilidade no segundo agricultura mais examination no terceiro agricultura examination education depois no quarto acrescentou a variável católica e por fim mortalidade infantil então são cinco modelos os quais são testados pela função ANOVA e o que que a função ANOVA mostra os meus modelos alinhados e o quanto a soma dos erros quadrados ou a soma dos resíduos quadrados foi reduzida de um modelo para o outro então do primeiro modelo para o segundo houve uma redução de 6.283 para 4.072 equivalente a 2.210 essa redução foi significativa sim porque a probabilidade da estatística f é menor do que 0.05 nós veremos a estatística f e a análise de variância ainda neste curso aqui é suficiente olharmos a probabilidade para saber se a redução foi significativa quando saímos do modelo 2 e passamos para o modelo 3 há uma redução de 891.81 na soma dos erros quadrados que também é significativa e assim por diante do modelo 3 para o 4 uma redução de 667 significativa e do 4 para o 5 uma redução de 408 também significativa então a construção de um modelo de regressão linear múltiplo deve levar em conta a redução da soma dos erros quadrados e a inflação de variância lembrando que na medida em que eu insiro novos preditores eu aumento a inflação de variância mas reduzo a soma dos erros quadrados o desafio é encontrarmos um equilíbrio de forma que tenhamos um modelo em que prevaleça a parcimônia vejam que na medida em que a soma dos erros quadrados decresce de forma significativa cada um desses novos modelos tem fatores de inflação de variância cada vez maiores de outra forma podemos dizer que quanto menor a soma dos erros quadrados melhor a minha estimativa pontual mais eu me aproximo dos valores observados e quanto menor a inflação de variância melhor a minha inferência porque os intervalos de confiança serão menores como último tópico vamos ver o que acontece quando incluímos no modelo variáveis explanatórias não correlacionadas aqui x1 e x2 são variáveis explanatórias não correlacionadas entre si mas ambas explicam a variação de y vejam que a correlação entre elas não é diferente de zero já que tem um p-valor muito grande e os coeficientes de inclinação de x1 e de x2 em relação a y ambos bastante significativos coeficientes positivos então nesta primeira representação gráfica nós traçamos a reta de y em função de x1 novamente encontramos a inclinação significativa e o intercepto também significativo e mostramos a variação de x2 com y como um gradiente de cores vejam que para valores menores de y os valores de x2 tendem a cor vermelha na medida em que x2 passa para o laranja e para o amarelo y cresce e também neste gráfico podemos ver que x1 e x2 não são correlacionados pois para um valor fixo de x nós temos praticamente todos os valores de y isso indica que x1 e x2 não se correlacionam podemos mostrar o relacionamento entre essas variáveis por uma representação tridimensional vejam que temos aqui a variável y e x2 na horizontal e existe aqui uma correlação positiva na medida em que x2 cresce e y também cresce podemos olhar agora y como função de x1 vejam que mais uma vez na medida em que x1 cresce y também cresce e agora quando olhamos x1 em função de x2 aqui não conseguimos identificar um padrão vejam que a distribuição dos pontos é aleatória o que indica que x1 e x2 não se correlacionam se olharmos as relações marginais inicialmente de y com x1 vemos que a inclinação de 1.81 é significativa depois de y com x2 também temos uma inclinação de 3.89 bastante significativa e quando incluímos as duas variáveis no modelo encontramos inclinações também bastante significativas muito próximas das inclinações quando y era função apenas de x1 e depois quando x era função apenas de x2 isso acontece exatamente porque as duas variáveis explicativas não se correlacionam então uma não influencia na inclinação da outra e nós podemos identificar esses fenômenos tanto graficamente como vimos aqui neste exemplo bidimensional e no exemplo tridimensional e agora revelado nos indicadores numéricos analisando a redução da soma dos erros quadrados do modelo que tem apenas x1 e para o modelo que tem x1 e x2 vejam que há uma redução significativa de praticamente toda a soma dos erros quadrados quando tínhamos só a variável x1 o que significava dizer que x1 era um modelo viesado para a explicação de y e quando x2 foi adicionado esse erro caiu para praticamente zero e é significativo se olharmos o fator de inflação de variância ambos estão muito próximos de 1 o que significa que não há multicolinearidade do modelo este então seria o exemplo de um modelo ideal mas modelos ideais em geral não correspondem à realidade e são mais fáceis de se observar em simulações nesta aula aprendemos a testar as premissas do modelo de regressão linear e discutimos técnicas para identificação de outliers e para tomada de decisão sobre que variáveis explanatórias devem permanecer ou não no modelo espero que tenham gostado e até a próxima aula